Fala galera, o Jumbo está ensinando aqui no Free Fire como você encontra boot aqui no Free Fire Está ensinando como você encontra boot, e vamos lá, tchau Bom galera, estamos aqui de novo, convido, acabamos de entrar na casa Galera, eu tenho que ir lá andando, galera, porque não devo nunca ir perto Não, ela não caiu, porque o Dudu colocou ela dentro da mala e ela bateu a cadeia final Ela se machucou, ela estava no hospital Ela está bem já Não, eu tenho a cabra com a minha escada Achei, achei Cadê? 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 Volta aqui, tá aqui, tu tá estragando, tu tá arranhando, tu tá estragando tudo, guarda aqui, não, guarda, 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 tá, isso aqui, isso aqui, não vai estragar, o que que foi, o que que tu pensa agora? Não, cara, tu vai limpar, eu não vou limpar, não, chegou, cansou já, olhem na porta do rompinho, pensou! Não, 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 não O que é isso? 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 O que é isso?